Música Estamos de volta mais uma vez com o programa Ronda. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Gente, o programa de hoje não vai falar sobre o movimento das mulheres que impedem a saída de policiais das ruas. Ainda não. Hoje eu começo dando uma ótima informação para quem é servidor público e está esperando aquele cascalho lá do mês de dezembro. Lembra? Lembra daquele salário lá que estava meio que paradinho e coisa e tal? Eu tenho uma nota oficial, é oficial da Prefeitura de Linhares, que diz assim, a Prefeitura estabeleceu acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, O acordo foi estabelecido ontem para pagar de forma integral o salário do mês de dezembro de 2016 do funcionalismo público. Atenção, hein? Os pagamentos serão feitos de forma escalonada, ou seja, conforme repasses que vão chegar aos cofres públicos. E apesar de todas as dificuldades encontradas pelo novo governo, nenhum funcionário vai ficar sem o pagamento. Foi o que disse o prefeito da cidade, Guerino Zanonis. O pagamento não era desta administração. Lembrando, na primeira quinzena de abril, olha que coisa importante, receberão os 3.851 servidores que recebem salários de até R$ 1.320. Na segunda quinzena do mês de maio, vai ser a vez dos 1.538 servidores que recebem entre R$ 1.321 até R$ 2.640. E na primeira quinzena de junho, forma escalonada, os 661 funcionários que recebem acima de R$ 2.640. Conforme o acordo que foi estabelecido entre a prefeitura e o sindicato, a prefeitura vai quitar, na primeira quinzena do próximo mês de março, os 100% de consignados e planos de saúde. Para que fosse possível chegar aos salários atrasados de dezembro, foi feita uma determinação, né? Para que se articulasse uma força-tarefa entre todas as secretarias do governo, que conseguiu organizar o caixa do governo para que os servidores recebessem esse pagamento. Aí a nota segue dizendo o seguinte, o prefeito diz que as prioridades nesse momento são manter os serviços essenciais para não prejudicar a população e também fazer o pagamento dos salários dos servidores públicos dentro de cada mês trabalhado. Quem é que está na ponta atendendo a população na saúde, na segurança, na assistência social, nas ruas? Claro que é o servidor público. Essa foi uma análise feita na prefeitura. E aí a nota diz mais, quando se investe na categoria, está se investindo ao mesmo tempo na qualidade de vida das pessoas e na melhoria dos serviços que chegam até elas, né? Esse foi o recado lá da prefeitura municipal. Então é o pensamento para se colocar seus salários em dia do funcionalismo público. Aí o prefeito diz, graças a Deus a nossa equipe, que trabalhou ardualmente, conseguiu honrar esse compromisso com a classe. Foi ressaltado também que continuam sendo adotadas medidas que visam economizar dinheiro dos cofres públicos para que em breve a saúde financeira do governo seja recuperada. Foram nomeados somente cargos comissionados estritamente necessários. Houve cortes também aqui na cidade de Linhares. E a prefeitura ainda coloca a máquina a ser tocada com concursados. Nisso valorizando funcionários de carreira, todos os contratos com fornecedores. E é mais ou menos isso aí. Foi a avaliação do governo, deste novo governo, com relação ao pagamento de salário do mês de dezembro, que ficou na Berlinda, né? Agora já não está mais na Berlinda. Esse governo entendeu também a necessidade do funcionalismo público. Enquanto isso, as mulheres de policiais militares... Eu disse que não ia falar isso agora, mas não tem jeito, né? Falar de segurança, eu preciso falar que o movimento continua na porta dos batalhões. Batalhão de Colatina, Batalhão de Linhares, Barra de São Francisco já não tem mais esse movimento. Acabou por lá, mas as viaturas começaram a rodar ontem. Então, esse movimento, ele ainda continua em São Mateus, continua também. Várias cidades divulgaram que as programações de carnaval foram suspensas. Pela falta da segurança, né, gente? Que se avizinha e está exatamente na nossa região. Daqui a pouco, mais um homicídio registrado na cidade de Linhares. E tudo isso pela facilidade que matadores encontram. Faltou o trabalho de repressão. Aí a situação é essa, não é, gente? É assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Só pra dizer, hein? Eu estou ao vivo no Facebook, no Canal 20, lá pra Grande Vitória. Meus amigos do bairro Itararé, da Grande Vitória. Muito obrigado pelo carinho de vocês, Canal 20, hein? Aviso o povo aí. Aqui na cidade de Linhares, o nosso canal 16, Rio Bananal e região noroeste, o canal 45. Tá bom, gente? Estou sabendo que em Governador Lindenberg, só dá ronda. E eu quero agradecer a todos vocês. Na última quarta-feira, nós divulgamos aqui que mais um homicídio foi registrado na cidade de Linhares. E esse tinha uma característica de execução. Alguém invadiu a casa de um morador lá do Jocafe e desferiu vários tiros. Não demorou nem 24 horas pra nós termos a notícia de mais um homicídio, um outro homicídio. Foi no início da madrugada desta sexta-feira, desta vez no bairro Planalto. A situação foi quase a mesma. Na frente da casa da vítima, alguém chegou e desferiu diversos tiros. Eu tenho as informações. Põe no ar. Enquanto o caos na segurança pública não é resolvido, a cidade de Linhares registra homicídios com característica de execução. Na madrugada de quarta-feira, bairro Santa Cruz, Valdinei Onofre Pagung, conhecido como Valdinei Famosim, foi morto por volta das 22 horas. A perícia confirmou oficialmente que foram oito tiros, seis no peito da vítima. O caso de Valdinei revela uma execução, já que a vítima foi morta em casa enquanto estava com a esposa dele. Quem matou Valdinei ainda é dado como desconhecido pela 16ª Delegacia Regional. Ontem mesmo, o delegado André Jareta começou as investigações. Para moradores e parentes, duro mesmo foi conviver com a realidade de velar o corpo por mais de 10 horas, porque havia falta de segurança para garantir o trabalho pericial ao longo da noite e madrugada de quinta-feira. Eu me senti péssima, porque como é que eu tenho um corpo dentro da minha casa, e onde eu vou colocar um corpo? Eu dormia, nós dormíamos a noite toda, na verdade, não dormimos. A noite toda com o corpo dentro de casa, e nós não fizemos nada, não pudemos fazer nada. Porque como que eu pego um corpo e vou levar para o DML? Menos de 24 horas depois deste episódio, a polícia registrou mais uma morte violenta, com a vítima sendo morta na frente de sua casa. Foi no bairro Palmital. A vítima, Magnei Cupertino da Silva, de 38 anos. Ele foi morto com três tiros. Desta vez teve perícia em curto espaço de tempo, porque a polícia militar guardou o corpo. Moradores que não quiseram falar sobre o caso, afirmaram que foram vários tiros disparados por um homem, que agora está sendo procurado. Ainda segundo os moradores, antes dos tiros, houve uma discussão entre vítima e um homem, que até agora não foi identificado. O corpo deu entrada no serviço médico legal. Crimes praticados dentro da casa de vítimas e na frente das residências. Para muitos, a falta do trabalho de repressão tem facilitado esse tipo de ocorrência. Olha, eu não sei se eu estou falando de uma abertura de precedentes, mas o governo do Rio de Janeiro, depois eu falo sobre isso aí, o governo do Rio de Janeiro negociou lá no Rio e acabou com o movimento das mulheres na frente dos batalhões. Eu não sei se está havendo um precedente. De repente pode até haver, não é? E aí nós termos aqui no Estado do Espírito Santo uma conversa, porque como eu tenho dito, está por uma conversa. Enquanto isso não acontece, o trabalho de repressão não sendo feito, vai facilitar esse tipo de ocorrência aí que nós estamos vendo. É fato. O movimento das mulheres ainda continua no 12º Batalhão. A gente precisa avisar isso para a sociedade. Daqui a pouco de volta tem outras informações. Perde não. Gente, olha, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp. Cadê o número do WhatsApp? Olha ele aí, ó. 99850 6060. E aí as mensagens que eu não puder ler aqui no programa, que é pouco tempo, é meia hora. Meia hora eu acho muito pouco tempo para interagir com vocês. Eu concordo com isso. Mas o que eu não puder ler aqui, eu vou ler no rádio. De segunda a sexta, ao meio-dia, eu estou no rádio também interagindo com todas as comunidades do norte do estado e, claro, a cidade de Linhares. Chega para mim a informação que o Exército agora vai ficar no estado só até daqui a seis dias, né? Mais seis dias. Como é que fica essa situação? Será que pode ser prorrogado? Eu tenho informações lá da Grande Vitória, né? Para moradores da Grande Vitória do Canal 20. Olha aí, ó. Olha a situação. Será que vai haver nesse intervalo de tempo uma conversa? De repente o governo estaria apostando no enfraquecimento do movimento e aí pimba. Ou não? Eu quero saber dessa informação. Vamos lá. Põe no ar. Eu queria que você explicasse um pouquinho a atuação das Forças Federais no Espírito Santo para ajudar nesse sentido. É claro, todo mundo está vendo que as pessoas estão de volta na rua, estão trabalhando, enfim. Como é que foi esse trabalho de vocês até chegar a isso? O comandante da nossa Força de Tarefa designou áreas de atuação para cada tropa que chegou. Por exemplo, a tropa do 10º Batalhão de Fantaria ocupou a região de Cariacica. A tropa do 38º Batalhão de Fantaria ocupou a parte sul-sudoeste de Vila Velha. E assim por diante. Nós priorizamos no início a ocupação dos eixos rodoviários, das principais vias de acesso dos ônibus na cidade. Negociamos com o sindicato dos ônibus, com o governo do estado, com a prefeitura de Vila Velha, de Vitória, essa recolocação da frota nas ruas, de modo que as artérias da cidade voltassem a funcionar. Então, uma vez conquistado a volta com os ônibus, o comércio tendo voltado, viabilizamos o retorno do comércio, dos bancos, dos supermercados. As pessoas ficaram felizes ao retornar às suas compras, ao funcionamento dos serviços públicos, os funcionários públicos retomaram as suas atividades cotidianas. E, por fim, as ruas voltaram a ser ocupadas pelos carros, as pessoas passeando, transitando na cidade e também nas praias. Isso marcou muito o início dessa segunda semana. A ocorrência das queimas dos ônibus foram atos pontuais que nós estamos combatendo pontualmente. Exatamente. O senhor citou aí uma ocorrência, que aconteceu algumas ocorrências, se eu não me engano foram quatro ônibus durante essa semana que foram queimados nesses últimos dias. As ocorrências continuam acontecendo, assaltos, algumas mortes. Esses números são considerados aceitáveis? Ou quando a população fala, olha, o exército está aí, marinha, aeronáutica, etc., mas continua acontecendo? Isso é normal? Afinal de contas, acontecia na cidade antes. Vocês consideram normal, enfim, essas ocorrências? A palavra normal é um pouco forte, porque a gente não aceita ocorrência. Nenhum cidadão aceita a ocorrência de um assalto, de uma morte. Porém, são índices que já haviam na cidade, já existiam, e nós procuramos, o nosso trabalho é garantir a lei e a ordem pública. Então, a ordem foi restabelecida, as pessoas retomaram as suas atividades normais, e nós estamos também em um trabalho de cooperação, de coordenação com as polícias militares, civil, federal, buscar baixar ainda mais esses índices, que são aceitáveis, que todas as cidades do mundo têm. Agora, Coronel, muita gente, claro, percebeu a melhoria na segurança pública, principalmente nas regiões centrais, enfim, Vitória e Vila Velha, mas quem mora na periferia continua reclamando da falta de segurança, enfim, são áreas muito sensíveis, quando o assunto é segurança pública. O que o senhor tem a dizer sobre o trabalho das forças federais nessas áreas? Essas áreas foram trabalhadas num segundo momento, ou não? Elas também foram alvos prioritários das forças federais? Nós, inicialmente, no início da semana passada, priorizamos o combate à criminalidade na Grande Vitória, nos eixos rodoviários, onde passariam os ônibus, para viabilizar o retorno desse fluxo de pessoas nas ruas, como eu falei, o retorno dos ônibus, do comércio, dos bancos, e nesse instante, no início dessa semana, já estamos desdobrando muita tropa nas áreas periféricas e no interior também. Eu cito como exemplo a localidade de Cariacica, o município de Cariacica, e também o município de Serra. Lá, a área rural, muito embora as pessoas não estejam vendo, observando, porém, ela pode estar no seu horário de trabalho e termos tropa passando lá. Ela pode estar à noite, no seu repouso, e termos tropa passando lá. Então, o nosso patrulhamento é de outurno, nós temos rodízio, temos efetivo considerável, e também temos meios especiais, tais como helicópteros, tropas especializadas, acostumadas em atividades bastante específicas, que dão essa potencialização, esse ganho de qualidade na nossa missão. O exército está com um discurso muito igual. O coronel, o coronel não, o general, o general Katibe, ele já tinha confirmado essas informações aí, mas o problema continua sendo a periferia. Em Flechal, tem gente lá em Flechal me acompanhando, não tem? Lá o pessoal diz que não sai nas ruas à noite, não sai. Então, na verdade, é isso aí. A periferia ainda clama. O exército está se concentrando mais em regiões centrais. É isso que a gente está entendendo e vendo daqui. Vou para um intervalo de comerciais rapidinho, daqui a pouco de volta, tem outras informações, nós vamos até Colatina também, porque a comunidade lá ainda clama por uma segurança melhor. Eu conto já já. Eu vou chamar Colatina, porque a comunidade lá ainda quer mais segurança, mas olha só como é que são as coisas. A equipe do delegado André Jareta está nas ruas, mais uma vez, ao longo do dia de hoje, já esteve em mais um caso de homicídio, não é? Foi também no bairro Planalto, há uma movimentação muito grande de investigadores para tentar encontrar matadores aí, de mais um homem. Foi um homem encontrado, queimado, inclusive, crime brutal, queimado, seria então o terceiro homicídio em pouco mais de 24 horas. O que é essa Linhares, hein, gente? Com tanta violência assim, é um negócio realmente absurdo. Então, já tem... A equipe do delegado lá está de cabelo em pé, porque de ontem para hoje foram dois, agora chega informação de mais um, e a equipe já está investigando. Investigadores já estão colhendo informações, ouvindo pessoas, porque teve mais um caso registrado de homicídio e uma morte brutal, muito brutal, muito violenta. Claro que nós vamos trazer outras informações aqui mesmo, nesse programa Ronda, mas lamentamos. Vamos até Colatina? Tem gente lá em Colatina que avalia a volta da polícia militar às ruas. Põe no ar. A onda de medo que pairou sobre o Espírito Santo parece que aos poucos vai passando. Mesmo com a permanência de familiares de PMs nas portas dos batalhões e companhias, o policiamento já começou a voltar pelas ruas de Colatina. Sem viatura circulando, mas com rondas feitas a pé, principalmente na parte central, tanto do lado norte como do lado sul da cidade, o que dá mais tranquilidade também para os comerciantes. Em Colatina não foi registrado um grande número de ocorrências de arrombamentos, como aconteceu, por exemplo, na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim. Mas, mesmo assim, as pessoas estavam receosas em sair de casa. Com a presença da polícia nas ruas, até os agentes de trânsito voltaram a trabalhar com suas rotinas normais. Pelas ruas da cidade, as pessoas já circulam normalmente. Aos poucos, a população colatinense vai notando a presença da polícia militar nas ruas da cidade. E com isso, a tranquilidade e a segurança vai aumentando no povo de Colatina. Melhorou um pouquinho, mas não precisava não. O povo anda muito preocupado, cara. E aqui em Colatina também não precisa preocupar tanto não, cara, que é esse negócio de polícia não. E melhorou um pouquinho, igual que eu falei com você, melhorou um pouco, mas o povo está andando mais, comprando mais, está mais solto. As viaturas estão paradas ou está fazendo falta? As viaturas estão mais ou menos, cara. Lá na vila estou vendo um pouco também. Essa PM voltando para a rua, a gente vai ter mais uma garantia, vai ficar mais tranquilo, andar com cuidado, porque todo cuidado é pouco ainda. Bastante cuidado e continuar com a nossa cidade do jeito que ela era. Melhorou ainda? Melhorou bem. Eu acho muito bom, porque estava muito perigoso sem as polícias, muito bom mesmo. Mais tranquilo? Mais tranquilo, mesmo que devagar. Hoje já deu para vir na rua, porque eu não estava nem vindo. Tem que voltar, né? Por quê? Por quê? Pode falar? Pode. Nós só vivemos no meio de bandido, né? A bandidagem está demais, né? Precisa da PM? Precisa, e muito. Só esses poucos dias que falta, que fez, né? A polícia militar do Espírito Santo pode não ter conseguido o que pretendia junto ao governo do Estado, que, para muitos, tratou a situação com arrogância e descaso com a corporação. Mas, agora mais que nunca, eles têm uma certeza. A maioria da população precisa e confia na PM. Tomara, eu também penso dessa forma. Gente, para fechar o programa, eu disse aqui que foram três homicídios. Eu estou até trocando a minha manchete que eu dei, aquela titulada lá da matéria que eu fiz hoje de manhã, dizendo que Linhares, dois homicídios em menos de 24 horas. Mas a manchete agora é outra. Linhares, três homicídios em pouco mais de 24 horas. É muito, gente. Isso é muito. E só revela que a falta do trabalho de repressão, caso da falta da polícia militar, esse tipo de coisa fica muito mais facilitada. E é um acontecimento drástico para qualquer cidade que quer lutar contra o crime. Nós vamos trazer outras informações ao longo de nossa programação. Gente, o Ronda fica por aqui segunda-feira. A gente se vê. Tchau, tchau.